Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e ó, a gente tem que falar. Os torcedores que foram na Arena MRV reclamaram e reclamaram bastante de ponto cego na Arena. Vocês devem ter visto aí no dia de ontem, anteontem, enfim, vamos trazer aqui porque a Arena MRV respondeu e emitiu uma nota junto com o Atlético Mineiro e tudo mais e a gente vai, vamos ver, vamos ver aqui quais são as explicações pra isso. Vocês sabem que eu amo a Arena MRV, cobrir desde o início e gosto muito do estádio, achei ele incrível, mas a funcionalidade dele tem que ser testada. E no primeiro teste, os próprios torcedores do Atlético Mineiro reclamaram bastante, como eu vou trazer aqui no vídeo pra vocês. Deixa o like, já me segue, vamos pra notícia, depois eu conto aqui o que eu penso. A matéria repercutiu em diversos portais pelo Brasil, mas estou trazendo a matéria feita pela redação do portal GE, tá? Que traz alguns detalhes interessantes. A Arena MRV recebeu cerca de 20 mil pessoas no segundo evento teste, o Lendas do Galo. Alguns dos presentes reclamaram, em redes sociais, de dificuldades para ver um dos gols do estádio do Atlético Mineiro. Em nota, a Arena MRV apontou que os problemas foram causados pelo comportamento dos torcedores. O local onde a visibilidade ficou prejudicada é o nível Intersul, que fica atrás do gol localizado à direita das cabines de transmissão. As pessoas que postaram as mensagens relataram que não foi possível ver um dos gols e boa parte da área. Nas imagens divulgadas, aparecem torcedores em pé, apoiados no guarda-corpo de vidro, criando obstáculos para a visualização de parte do gramado. Houve ainda reclamação de cadeirantes para assistirem ao jogo também por esse problema de visibilidade no setor. Procurada pela reportagem do GE, a Arena MRV se posicionou em nota destacando que não se trata de ponto cego, e sim da presença de pessoas em pé no corredor de circulação. Abre aspas. Com relação às reclamações de torcedores que ficaram com a visibilidade prejudicada no nível Intersul no evento Lendas do Galo, ressaltamos que o corredor de passagem não é um local projetado para que o torcedor se posicione em pé, apoiado no guarda-corpo. Essa atitude realmente prejudicará o torcedor que estiver nas cadeiras logo atrás. Importante destacar que a Arena MRV é totalmente acessível, com 460 espaços para cadeirantes, em todos os níveis, cada um com assento para acompanhante, com conforto, segurança e boa visibilidade. Em todo nível Intersul, há locais destinados e demarcados para esse público. É inadmissível que torcedores ocupem esses espaços, seja para ficar em pé ou estender faixas, prejudicando o direito do PCD de também acompanhar com conforto os eventos. A Arena MRV é a casa de todos os atleticanos e já estuda soluções para minimizar esses fatos, seja com campanhas de conscientização ou atuação da equipe de segurança do estádio. Fecha aspas. A Arena MRV foi inaugurada em abril, quando houve o nascimento do campo, ou seja, marcação das linhas de jogo, instalações de traves e os primeiros chutes a gol. Cerca de 9 mil pessoas acompanharam. O segundo evento teste foi o Lendas do Galo, no último domingo. O jogo reuniu ídolos de várias gerações do clube. Um público de 20 mil pessoas esteve no estádio. A capacidade total da Arena MRV é de 46 mil pessoas, mas ainda não há uma liberação para o local receber lotação máxima. Agora, falhas de operação. Durante o evento Lendas do Galo, algumas falhas aconteceram. A Arena MRV divulgou notas se posicionando. Os problemas relatados ocorreram no estacionamento, na alimentação e no uso de internet. Abaixo agora a nota. Vou ler para vocês. Abre aspas. A Arena MRV se desculpa com todos os torcedores que compareceram ao jogo teste no último domingo, chamado Lendas do Galo, por algumas falhas apresentadas na operação do estádio, notadamente em relação ao estacionamento, alimentação e uso de internet. Embora tenha sido um evento teste planejado exatamente para gerar aprendizado, nosso objetivo era o de oferecer a melhor experiência para a massa. Um equipamento desta magnitude requer tempo para que seja operado perfeitamente. E só o acúmulo de experiências proporcionado pela sequência de eventos nos permitirá isso. A Arena agradece os retornos recebidos. Toda ajuda é bem-vinda. A casa, afinal, é de atleticano para atleticano. Fecha aspas para a nota. Vamos lá, gente. Um setor da Arena MRV teve a visão prejudicada para alguns torcedores que estavam localizados em pontos estratégicos específicos, como apareceu nas imagens de relatos de atleticanos que estavam no estádio. As fotos foram tiradas por torcedores do Atlético Mineiro e reclamações foram feitas pelos próprios torcedores. A Arena se posicionou dizendo que ali não é um lugar onde as pessoas podem ficar em pé para assistir o jogo. É um corredor de passagem, de acesso, então as pessoas não podem ficar ali para assistir o jogo. Porque se ficarem, sim, vai prejudicar a imagem de quem estiver lá atrás. Eu entendo o ponto da Arena MRV e se não pode estar ali, não pode estar ali. Eles vão ter que colocar seguranças ali para impedir que os torcedores fiquem em pé naquele setor. Mas tem um outro ponto, isso deveria ser pensado antes. Porque, cara, eu já fui em vários estádios do Brasil, Arenas Novas. As pessoas ficam nos corredores. Quando é lotação máxima, as pessoas procuram os melhores espaços para assistir o jogo. Elas ficam nos corredores. Já fui na Neoquímica, já fui no Morumbi, já fui no Allianz, já fui na Vila Belmiro. As pessoas ficam. As pessoas vão para o corredor, assistem em pé. As pessoas estão ali no momento de paixão, torcendo pelo clube. Então, elas querem ficar o mais conectada com o jogo possível. Então, isso vai acontecer. Vai ser difícil de você limitar todo o jogo, as pessoas ficarem sentadas. Não pode levantar, não pode ficar ali, não pode chegar naquela grade, não pode ficar ali. Isso é difícil de você controlar. Isso é difícil. E, geralmente, eu vou dar um exemplo do estágio do Morumbi. As cadeiras ali do nível médio do estágio do Morumbi, perto dos camarotes. Se você assiste o jogo ali, em determinado momento está todo mundo sentado, a visão do campo é perfeita. Se as pessoas da frente levantam, você não pode ficar sentado. Porque se elas levantam, você não vê mais o campo. Mas se você levanta, você vê. Então, todo mundo em pé, todo mundo vê o jogo, ninguém tem a visão prejudicada. Ninguém. Ninguém. Não sou eu do camarote, mas eu duvido muito que tenha, se as pessoas ficarem em pé. Se todo mundo ficar sentado, todo mundo assiste. Se os da frente levantarem, você levanta e você assiste o jogo. Nesse relato, nem se as pessoas de trás levantassem e ficassem em cima da cadeira e conseguiam ver o jogo. Aí é um problema grande. Porque você vai ter que ter uma segurança reforçada e completa para fazer com que as pessoas não levantem ali. Imagina naquele momento precioso de gol. Todo mundo levanta. Eu entendo que aquele local é um corredor de acesso pelo relato da Arena MRV, a nota oficial deles, que as pessoas não podem estar ali. Mas como é que você vai controlar isso quando tiver 46 mil pessoas lá dentro? Vai ter que ser uma segurança bastante reforçada. Tem, tem, tem jeito de resolver. Obviamente que tem. Foi projetado para que as pessoas não ficassem ali, não ficassem em pé ali, não estendessem faixa ali. Eu acho que esse foi um erro de planejamento. Sim, deveriam dar essa oportunidade, alguma alternativa para que ali pudesse. Mas já que não foi feito, agora tem que resolver. E não é com conscientização, gente. Desculpa. Você, torcedor do Atlético Mineiro, se você achar ali um lugar confortável para você ver o jogo e se conectar com a partida, inconscientemente você vai estar lá na grade, velho. Inconscientemente. Porque torcedor é assim. Torcedor é desse jeito. É emocional. E dentro do estádio, assistindo o seu time, é emocional. Você menos percebeu, você está lá, escorado, gritando que nem um louco. É normal, é normal. Então, uma segurança reforçada vai ter que acontecer ali para não permitir com que as pessoas parem por ali. É um corredor de acesso, ou seja, as pessoas que entram e vão para os seus lugares, vão passar por ali. E aí a segurança vai ter que fazer com que elas não parem ali. O que, em todo o estádio do Brasil, acontece sempre. Você que vai ao estádio, você sabe disso. As pessoas param nos corredores de acesso, entrou ali na Arena Corinthians, por exemplo. Entrou ali por cima, tem os corredores para você descer para os seus assentos, as pessoas ficam na escada, nas escadarias, as pessoas ficam lá em cima, as pessoas descem na grade. É o que acontece em todo o estádio do Brasil. E como é que vai evitar que isso aconteça lá? Mesmo não podendo, com uma segurança bastante reforçada, porque é muita gente, e não vai ser fácil, mas é completamente possível. E me decepcionou um pouquinho, assim como decepcionou alguns torcedores que foram à Arena. Espero que tudo seja resolvido da melhor forma possível, que não aconteça mais, né? Imagina você ir no estádio e não conseguir ver o gol? Complicado. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Qualquer atualização aí eu trago para vocês. Tamo junto e até a próxima. Tchau.